Música Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar que a sequência de Operação Big Hero não está nos planos da Disney Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Chegamos àquela época do ano em que a Walt Disney Animation Studios costuma lançar seus filmes A animação da vez é Mundo Estranho, que é dirigida por Don Hall e Queenie Green E durante a divulgação do filme o fato caiu como um balde de água fria nos fãs da animação Operação Big Hero Ou no original Big Hero 6 Em entrevista ao comic book Tom Hall, que também dirigiu Operação Big Hero Comentou sobre a possibilidade de realizar um novo longa-metragem da franquia A resposta pode decepcionar os fãs, já que Hall foi categórico ao afirmar que ainda não está trabalhando em uma continuação Segundo ele, a discussão sobre uma sequência ainda não aconteceram e agora que finalizou Mundo Estranho, ele pretende apenas descansar Operação Big Hero estreou em 2014, conta a história de Hiro Hamada, um pequeno gênio da robótica que se junta a seus amigos e Baymax Um agente pessoal de saúde para lutar contra um misterioso vilão A ausência de uma sequência chega a ser estranho, visto que a animação já teve um orçamento de 165 milhões de dólares Fez mais de 650 milhões de dólares em bilheteria Além de ter boas avaliações de público e crítica Após o sucesso de Big Hero 6, os produtores confirmam que o filme terá uma sequência Além do filme original de 2014, Operação Big Hero, também ganhou duas séries de TV Operação Big Hero, a série de 2017 a 2021 e Baymax de 2022 O longa e as séries de Operação Big Hero estão disponíveis no Disney Plus com dublagem e legendas em português Pessoal, e é só isso Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações contra verbo de novo E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários E pessoal, e mais uma coisa Mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E também pessoal, se você tem algum amigo ou amiga que não conhece cinema geral ainda Apresenta meu canal para eles E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau